Quanto é que custa o seu serviço? Você já teve dificuldade de responder essa pergunta? De mandar uma proposta? De ficar sem saber qual o valor mandar para o cliente? É, isso é uma piada bem gostosa. Eu também trabalho com serviços e sei muito bem como é essa jornada. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas estratégias que vão te ajudar a ter a melhor resposta de quanto é o seu serviço. Mas antes de começar direto ao assunto, se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas... Deixa eu me apresentar, prazer! Eu sou Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão de pequenos negócios e também em marketing digital. E você está no canal da Empreender com Paixão. O objetivo aqui é te ajudar a se profissionalizar e deixar o amadorismo para trás. Você vai ter estratégias de marketing, vendas, formação de preços, finanças. Tudo para fazer a melhor gestão do seu negócio. Aproveita e já se inscreva aqui nesse canal que foi premiado internacionalmente pelo YouTube. Exatamente euzinha aqui, Flávia Paixão. Fui lá para o palco do Google em Nova York palestrar representando o Brasil. Então que responsabilidade, que sorte sua está aqui. Aproveita, já dá uma curtida nesse vídeo e vem comigo. Um dos grandes desafios para quem trabalha com serviço é dizer o preço. Quanto é que custa o seu serviço? Por que esse desafio, né? Primeiro, porque depende muito da percepção de valor desse cliente que está te perguntando. Também depende da sua experiência e quem são as outras empresas que esse cliente também está sondando. Porque a depender da percepção que ele tem da sua marca ou do seu negócio, isso vai variar esse preço a ser cobrado por você. Um dos pontos que vai te ajudar é definir qual o perfil de cliente que você quer atender. Existem clientes com menor poder aquisitivo e existem clientes com maior poder aquisitivo. Porém, para você estar nesse universo de clientes com maior poder aquisitivo, a sua marca precisa se comunicar melhor. A sua apresentação visual, desde a questão do logo, as cores que você apresenta no seu negócio, material que você encaminha para o seu cliente vai falar muito sobre a qualidade do seu serviço ou muitas vezes a percepção que o seu cliente vai ter de você, da sua empresa, da sua marca. Esse é um ponto. Uma outra questão, a depender do tipo de serviço que você vá executar, é qual é o diferencial que você apresenta. Eu, geralmente, contrato serviços. E qual é o meu grande desafio? Eu já vou até compartilhar com você. É encontrar profissionais que entreguem além daquilo que, assim, digamos, seria o básico. Tá, Flávio, você está querendo contratar algo e quer que a gente dê mais? Não é bem isso. Mas a questão da experiência, de dar ideias, de se envolver no processo. Porque muitas vezes a gente contrata, né, um profissional para realizar um serviço e o profissional está totalmente perdido. Você tem que dizer ao profissional, olha, faça desse jeito, me entregue dessa forma. Quando você percebe um profissional que dá ideias, que dá estratégias e que diz, olha, Flávia, eu não gostei dessa forma, não. Ou, ô, Flávia, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito. O que é que você acha? Olha, Flávia, essa ideia aqui ficaria bacana para a sua marca, para o seu serviço, para o seu produto. Você passa a ter um diferencial e começa a me entregar soluções que antes eu não tinha pensado para a minha empresa. Hoje, no mercado, existe uma tendência muito grande do operacional. Pessoas que executam. E as marcas, as empresas, estão buscando pessoas que vão entregar algo a mais. E muitas vezes, quando você entrega algo a mais, você pode cobrar por esse algo a mais. É essa percepção que você precisa ter. Eu vou te dar um exemplo. Eu contratei uma pessoa para fazer um roteiro de marketing para mim e no momento que essa pessoa estava executando, eu falei, poxa, ela tem tanta estratégia, né, está fazendo uma pós-graduação em marketing e a comunicação veio de uma forma muito engessada no roteiro. Sem uma comunicação humanizada e a gente ia fazer uma campanha publicitária com esse roteiro. E aí eu até comentei, poxa, eu achei o seu texto um pouco engessado e a profissional falou, não, é porque geralmente os clientes preferem assim. Nesse caso, como é que essa profissional poderia ter agido, né? Ter perguntado, olha, como é que você prefere, Flávia? Como é a sua marca? Qual é o tom de voz da sua marca? Para alinhar essa parte técnica à entrega que ela ia fazer para a minha empresa. Então, mostrar técnica, mostrar conhecimento, mostrar que você vai conseguir agregar valor ao serviço que você está realizando e que essa empresa vai poder, né, ter um resultado melhor, né? Ou até mesmo ter resultado. Porque a gente quer resultado ou ter um resultado melhor vai fazer um diferencial muito no momento da percepção de valor desse cliente. Isso aí é agregado à sua proposta comercial. Você concorda? O que você acha disso? Você tem dificuldade de mandar realmente, de dar valores, de encaminhar uma proposta para o cliente? Certamente que sim. Comenta aqui e aproveita e já curte esse vídeo. Eu quero saber de você qual é o seu maior desafio no momento de dar o seu preço. Por que você tem dificuldade? Quais são os problemas que você enfrenta? Que eu vou fazer mais vídeos para você para te ajudar. Mas, para isso, aproveita, se inscreva nesse canal e faça um Flávia Flix. Que aqui você vai entender a parte mais técnica de formação de preço, marketing digital, tudo para fazer o seu negócio decolar e você ter muito resultado. Então já sabe, na hora de empreender, vem empreender com paixão!